O comercial segue a sua preparação para o penúltimo jogo da primeira fase do Campeonato Paulista da Série 3. O Leão vai até a Olimpia às 5 horas da tarde enfrentar o time da casa. Para esse jogo, o técnico Faiol Junior tem dois desfalques certos. Juninho e Brian estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Outras duas prováveis baixas desse time do comercial são Lucas Lino e Biro Paraíba. O técnico Faiol Junior falou sobre esses dois jogadores. Já pensei, lógico, treinamos já ontem, inclusive uma formação, vamos treinar hoje uma outra formação também. Pode ser que nós tenhamos que ficar sem o Biro mesmo e sem o Lino, o Lino é certeza, o Biro ia fazer um exame ainda hoje, mas por precaução eu pretendo não levar o Biro para esse jogo, se vai fazer o exame porque alguma coisa detectou. Então vamos aguardar e quem sabe para o jogo do Batataes ele já esteja pronto e o Lino também. Com isso, o provável comercial para essa partida diante do Olímpia é de Kaique Rocha no gol, Luan Níger na lateral direita, a dupla de Zaga Rodrigo, Sabiá e Juan e na lateral esquerda a novidade, Cortez. Já no meio campo, Russo, Romarinho no lugar de Juninho e Cezinha. No ataque, Pedro Henrique, Wesley Tanque e Varley.